Hoje nós vamos falar sobre um filme muito bom, muito criativo e muito especial. Esse filme foi lançado em 1998 pela Pixar. É uma animação que segue a história de Flick, uma formiga criativa e desastrada que vive em uma colônia liderada pela rainha e sua filha, a princesa Ata. As formigas da colônia são exploradas por um bando de gafanhotos liderado pelo tirânico Hopper. Que as obriga a coletar comida para ele e seus seguidores todo ano, além do que já precisavam para si mesmo. Flick, que constantemente tenta inventar novas maneiras de melhorar a vida na colônia, acaba destruindo acidentalmente a oferta de comida destinada aos gafanhotos. Com medo de retaliação, as formigas entram em pânico, mas Flick sugere buscar a ajuda de guerreiros poderosos para lutar contra os opressores. Com a missão de salvar a colônia, Flick parte para a cidade, um lugar que ele acredita ser o refúgio de bravos guerreiros. Lá, ele encontra um grupo de insetos artistas de circo, mas acaba os confundindo com os grandes combatentes. Os artistas, que estão enfrentando seus próprios problemas, aceitam a oferta de Flick, pensando que se trata de uma apresentação em vez de uma verdadeira batalha contra os gafanhotos. De volta à colônia, Flick e os guerreiros começam a preparar os planos para enfrentar Rope e seu bando, usando a inteligência de Flick para construir um grande pássaro mecânico projetado para assustar os gafanhotos. Apesar de o plano parecer promissor, a verdade sobre os artistas de circo eventualmente vem à tona, causando um conflito dentro da colônia. No entanto, quando Rope e seu bando retornam, os artistas, as formigas e Flick percebem que juntos podem realmente vencer os gafanhotos. Ao final, a colônia se une, mostrando que a força da comunidade e a criatividade são mais poderosas que o medo e a opressão. O filme explora temas de coragem, trabalho em equipe e a importância de acreditar no próprio potencial, independentemente das dificuldades. A animação é cheia de humor, com personagens cativantes e foi bem recebida tanto pelo público quanto pela crítica, consolidando a Pixar como uma força inovadora no mundo das animações. Portanto, meu amigo, minha amiga, se você gostou desse conteúdo e da forma que foi apresentada, por favor, deixe seu like, curta, compartilhe e deixe sugestões para outros vídeos, para outros resumos. Forte abraço e até o próximo. Valeu, galera!